A segunda edição da pesquisa Violência Política e Eleitoral no Brasil mostra que nos últimos dois anos, 482 agentes políticos foram vítimas de violência. Em pouco mais de dois anos, foram 54 assassinatos e 109 atentados mapeados pelo estudo. Este tipo de violência, neste ano, aumentou 400% em relação a 2018. Sobre os impactos deste discurso, o histórico de violência no Brasil e as formas de interromper este ciclo, eu conversei com o cientista político e professor de sociologia da ESPM, Paulo Nicoli Ramírez. Um dos grandes fatores para essa expansão da violência política no Brasil se deve aos discursos de Bolsonaro, que são repletos de visões de mundo que se opõem à população negra, LGBTQIA+, às mulheres, aos indígenas. E à medida que um chefe de Estado tem, na ponta da língua, discursos violentos, ainda que sejam de forma simbólica, isso acaba criando para a sociedade uma sensação de impunidade e até mesmo uma influência sobre o comportamento dos seus eleitores. Mas não é só isso que está em jogo. A gente precisa lembrar que o Brasil é um país que teve 350 anos de escravidão, envolvendo negros, indígenas. É um país que passou por severas ditaduras, Getúlio Vargas, a ditadura militar de 64 também, em que a própria violência, ela se legitimou com a política de Estado. Além disso, a gente tem no Brasil uma polícia muito violenta também, sobretudo a polícia militar e programas policialescos, que todo dia acabam demonstrando o cotidiano do uso da violência contra a população mais pobre. Claro que não se trata de passar o pano, literalmente, para os casos de latrocínio, roubos, entre outros. Mas é importante perceber que o próprio discurso da violência, engendrado por meios de comunicação e autoridades do Estado, acabam perpetuando o clima de violência na nossa sociedade. A gente pode falar sobre uma supervalorização e uma naturalização da violência. Como combater, então, esse problema nos dias de hoje? Eu chamaria atenção, por exemplo, para o que fizeram tanto Martin Luther King quanto Nelson Mandela, respectivamente, nos Estados Unidos e na África do Sul. Eram duas lideranças negras que sofreram pressões, violências, também perpetuadas pelo Estado, sobretudo, que era um Estado discriminador. Nos Estados Unidos e os Estados do Sul incentivavam os negros a não elegerem negros, isso era proibido, não podiam entrar na universidade. O Martin Luther King, ao invés de combater a violência com mais violência, assim como Nelson Mandela, eles foram lideranças políticas, e no caso de Nelson Mandela, um chefe de Estado, que propagou o perdão, o respeito, a tolerância, a possibilidade de convívio entre os diferentes. Então, me parece que uma das formas, claro, de combater esse discurso de violência são gestos, primeiro, de chefes de Estado, demonstrando a necessidade de pacificar a sociedade. É fundamental que a gente tenha uma política de Estado educacional voltada à tolerância, essa ideia de que toda a sociedade heterogênea, nós teremos ricos e pobres, gente de esquerda e de direito, pessoas mais instruídas, menos instruídas, e é fundamental a gente pensar que a lei e a ética, ela existe para todos, e que é fundamental haver um respeito recíproco e a possibilidade de nós vivermos em harmonia, respeitando esse caráter heterogêneo da sociedade. Caso contrário, nós teremos relações de conflito, como essas que foram promovidas pelo governo Bolsonaro desde 2018. E de que forma esses elementos ameaçam a democracia? Bom, o fato é que a democracia, caso não seja o melhor sistema político, é o mais plausível, porque ele pressupõe a coexistência entre indivíduos que têm pensamentos e ideologias diferentes. A democracia garante que os derrotados, democraticamente, não serão eliminados mortos da sociedade e garante que os vencedores manterão o seu poder sem sofrer um golpe, sem sofrer ameaças físicas ou de qualquer gênero. Por isso que é fundamental a gente pensar na relação entre democracia e direitos humanos, porque um papel fundamental da democracia é garantir o direito à liberdade de expressão, o direito à vida, principalmente, o direito de ir e vir, o direito à livre associação, o direito de criticar, o direito de ter a crença que se bem entenda, desde que, claro, se respeite a vida alheia. A gente pode pensar que a cultura de paz começa nos exemplos e na escola? Exatamente, mesmo porque a escola tem como grande referencial os exemplos dos professores. Se um professor dissemina a tolerância, o respeito ao outro, a ideia de que a sociedade é diversa, seja religiosamente em termos de gênero e também em termos de ideias políticas, isso servirá de exemplo para a vida inteira de um indivíduo. Chefes políticos também têm essa responsabilidade. E é isso que o Brasil precisa hoje, ou seja, de governos que instituam a tolerância, porque um país em conflito não resolverá outros tantos problemas graves que possui, principalmente de fome, da miséria, da inflação, da dificuldade do acesso à educação, à saúde, ao emprego. Então, a tolerância é o primeiro passo e a pacificação da sociedade, são os primeiros passos para que a gente possa discutir e resolver outros problemas mais gritantes da sociedade.